Aqui é a estação de metrô de Jerusalém, é muito grande, agora não tem ninguém porque o pessoal acabou de sair ali dos trens, mas é muito legal, muito bonito, tem umas escadas rolantes enormes aqui. Então vamos lá, para as escadas rolantes. Aqui estamos indo para a saída, tem a... Estamos abaixo da superfície, olha só como é as escadas aqui. É uma das maiores que eu já vi, tem em Atlanta e tem uma assim, mais ou menos nesse tamanho. Mas aqui tem uns três lances de escadas desse tamanho aqui, então é bem grande. Vamos lá. Se inscreva no canal. Olha que painel bonito aqui, para cá tem todas as línguas usando bem-vindos, quase todas. E aqui é a saída, tanto para lá, como para cá. Não, aqui é só a entrada e para cá a saída. Olha, para sair aqui é preciso, esse cartão aqui, tá? Aí vamos pôr aqui, ó. E aí liberou, né? Uma coisa bem importante. Mesmo que compre o bilhete de papel, tem que ficar contigo, porque senão não consegue sair da... Aqui, né? Não libera a roleta, tá? É bem interessante, né? Mesmo que você comprou o ticket, permaneça com ele, tá? Até a sua saída. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos... Portas todas automáticas, né? E aí... 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 Bom, saindo aqui da estação, tem um trem, não sei qual o nome correto desse aqui, né, que parece um trem de superfície mesmo, né, só que ele é elétrico ali, né, você pega ele para ir até a Jerusalém Velha, né, quer ver, vamos ver aqui, aqui é a estação central, você compra o bilhete aqui nessas máquinas que eu vou te mostrar aqui, mas eles são muito legais porque eles não, é, não tem ninguém fiscalizando, né, então é esta máquina aqui, e lá a chegada do trem. Tá, agora estou dentro do trem, né, esta máquina aqui é para poder validar o seu cartão, quando entra aqui, tudo bem lindo, muito legal, agora estou indo até Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém, este botão aqui amarelo aqui, quando tem a parada, você tem que apertar para que a porta possa apertar. Tchau. Tchau.